Oi pessoal, aqui é a Jane Dubocque, convido vocês para no dia 21 acessarem Tô Na Mídia. Vai rolar uma live de uma família imensa, uma família enorme, eu tô nessa família, que é a família dos músicos, violonistas, guitarristas, bateristas, pianistas, saxofonistas, e vai ser maravilhoso, e a gente vai arrecadar, né, vocês podem depositar para a Ordem dos Músicos de São Paulo, onde a gente vai comprar cestas básicas, outras coisas, e contamos com vocês, a partir das 15 horas do dia 21, Tô Na Mídia, uma live sensacional para a Ordem dos Músicos de São Paulo, vamos lá, viva a música! E aí